Música Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agora está disponível para todo mundo ver aquele teaser que passou no cinema IMAX antes de começar Velozes Furiosos 9 O que seria os acontecimentos do período Cretáceo Que mostra a origem da nossa querida Rex Que na verdade ela foi morta pelo Giganotossauro Bom pessoal, muita gente fez vídeo falando desse teaser que foi passado somente nos cinemas IMAX antes de começar Velozes Furiosos 9 Mas agora a própria Universal postou na conta do canal Jurassic World Oficial Esse teaser, completinho, em HD, nossa a imagem e o som está excelente E a única diferença do outro teaser é que não aparece no final a cena dos galimimos correndo Do Alossauro de Battle at Big Rock virando o trailer Também não aparece a Mosasauro saindo para atacar o Nóvel Pesqueiro Mas tem uma leve extensão da cena do ataque da Rex lá no cinema Na verdade da perseguição dela Mas dá para ver direitinho agora o Giganotossauro e caramba ele é lindo Mas ele não é na cor que eu ensinei a vocês a desenharem sabe Eu pintei ele amarelo com roxo Na verdade ele é meio esverdeado, bem clarinho sabe Com umas listras mais escuras Mas ele está lindo, todo o cenário está magnífico para a gente ver sabe Tem muitos detalhes Então isso é ótimo né E também muita gente estava perguntando se isso ia aparecer no início do Jurassic World Dominion Parece que não Parece que é só um trechinho né De Jurassic Saga Assim como Battle at Big Rock Que é um trecho canônico que complementa a história do filme Ele não vai estar presente no filme Então parece que esse início que se passa no período do Cretáceo Não vai estar no filme Acho que o filme vai começar somente a partir da perseguição da Hex Entrando lá no cinema E muita gente gostou disso né Porque não faz sentido É para ser no período do Cretáceo Mas tem bichos que não coexistiram juntos sabe É para ser focado mais na cientificidade naquela cena né Porque se passa no período do Cretáceo E daí Tem um Giganotossauro lutando com o Tiranossauro O Giganotossauro é do extremo sul da América do Sul E o Tiranossauro é lá na América do Norte Nunca eles iriam se encontrar E botaram isso nesse teaser né Que o nome é Prólogo O Prólogo para quem não sabe É como se fosse uma cena Ou até o início de um livro sabe Que conta a história antes de começar sabe É tipo uma introdução o Prólogo Mas o que vocês acharam gente De ter disponibilizado Eu sinceramente eu achei ótimo Porque assim todo mundo pode ver Não precisa baixar com a imagem péssima Agora está livre aí de graça para todo mundo assistir Vou botar o link aí na descrição Corre lá para assistir tá bom E obviamente eu vou trazer assim Aqui no canal Tutorial de como desenhar alguns bichos Que aparecem nesse teaser Então o que vocês acharam disso Do aniversário disponibilizar Eu particularmente achei sensacional Espero que tenham gostado dessa notícia Que eu trouxe aqui para vocês Fresquinha, recém saiu para a gente assistir Né Em qualquer lugar, qualquer plataforma Tipo pode ver pelo celular Pode ver pelo notebook Pode ver pela TV Pode ver pelo videogame Porque agora está no YouTube Aquele trecho O Prólogo de Jurassic World Então é isso pessoal Se cuidem E que a ciência esteja sempre com vocês Até o próximo conteúdo do canal Tchau, tchau